Oi gente, tudo bem? Aqui o Magno Malta. Nós fizemos um monte de curativo aqui, nariz inchado, olho inchado. Andando aqui ao Nordeste para mudar os indecisos em favor do Brasil. Sofri um acidente hoje pela manhã com um blindex no hotel onde eu estava hospedado. E fui bem atendido aqui no hospital da Unimed aqui em Vitória da Conquista. E vou seguir viagem, vou cumprir a minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos por causa da pressão do avião. Mas eu vou cumprir, porque sei que tem pessoas precisando ouvir o que eu tenho para falar por causa desse Brasil no dia 30. Aproveito para dizer que vou estar no meu estado a partir da quarta-feira. Para que nós possamos decidir a vida do nosso estado também no dia 30. Então você aí no meu estado do Espírito Santo e no Brasil todo onde tem segundo turno, né? Na Bahia, lá em nosso querido Marco Rogério, lá em Rondônia e no Espírito Santo. Especialmente, Carlos Manato, que é o candidato do partido 22, é o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Que está vivendo uma série de ataques nefastos, infelizes, de gente que não tem o mínimo de caráter. Usando uma imagem da primeira dama, sabe? Cortando imagem para fazer montagem, que cabe uma queixa crime dela contra os senhores que estão comandando essa campanha de forma irresponsável. Então, ela não falou nada daquilo. 22 aí no Espírito Santo Manato. Tenha paciência, que eu estou de volta para que a gente possa fazer toda essa grande vitória. E ter uma vitória significativa no dia 30. Manato, governador do Espírito Santo. E Jair Bolsonaro, presidente do Brasil. Uai, seu app de vídeos curtos.